Salve, salve galera que acompanha o canal Top no Gás. Fala aí família Top no Gás. Galera, olha só, estamos aqui com mais um vídeo aqui do dia a dia da oficina. E galera, o Rodrigo veio me procurar aqui e na verdade ele veio ontem, eu não consegui atender ele ontem e marquei com ele hoje. E o carrinho dele trabalhando muito mal galera. Então eu virei para ele e falei assim, Rodrigo, traz o carro aqui com o tempo que a gente vai dar uma olhadinha aí e vamos fazer um trabalho bacana para resolver o seu problema. E galera, quando eu acabei de olhar, olhei ontem até, até comentei com ele, falei, cara olha só, Rodrigo, essa instalação que fizeram aí não está bacana, porque na hora de fazer a fixação dos bicos injetores, além de fazer um percurso muito grande, né, da mangueira até o gás chegar na admissão, ainda fizeram uma instalação na qual ele ficou roçando e acabou rompendo um fio do bico injetor. Então galera, quando a gente fala dos lábios de suína, a gente fala de um trabalho desse, porque quando a gente tem aquele zelo, aquele carinho, a gente tem aquele cuidadinho para justamente não gerar nenhum transtorno, nenhum problema. É isso? Então, vou mostrar aqui um pouquinho aqui do que fizeram lá e como é que o carro está trabalhando agora, galera. Dá uma olhadinha só. É isso aí, galera. Olha só como é que o carro chegou para mim. Ele agora está trabalhando no GNV. Está vendo aí, ó? No GNV. E quando eu falo dos lábios de suíno, galera, olha onde colocaram o bico injetor. Conforme o motor vai balançando, vai trabalhando, ele vai roçando, galera, ó. Ó. A gente tem aquele cuidadozinho, aquele zelo, porque quando eu faço uma instalação, eu faço conforme a Fiat determina. O padrão Fiat. Nós arrancamos o coletor fora e fazemos a instalação lá por baixo do coletor. Por quê, galera? Para fazer uma instalação dessa rápido é fácil. Você não precisa arrancar o coletor e ele consegue fazer, executar esse trabalho aí, meio dia de trabalho e fazer uma instalação dessa. Então, a gente tem aquele zelozinho, aquele cuidado, tá? Olha, a tubulação próximo aqui, galera, ó. Eu vou dar até um grauzinho aqui nesse tubo aqui, para poder não ficar roçando e não vir até curar o tubo de alta. Então, pode ser que ele suba numa ladeira com o carro e ele venha encostar aqui. Outro detalhezinho que a gente fala muito aí dos lábios de suíno é isso aí, galera, ó. Se o cliente quiser fazer qualquer trabalho na caixa de fusível, ele tem que tirar essa central fora para poder tirar a tampa. Então, são esses cuidados e esses zelos aí que nós temos aí para trocar lâmpada, conforme ele falou aqui agora. Então, ele não tem acesso, galera. Então, a gente tem esses zelos e esse cuidado aí. Beleza, galera? Então, cuidado aí quando você for ver preço, né, na instalação. Então, preço é isso aí. Ó, outro detalhezinho aqui que eu já achei aqui de erro. Galera, cadê a mangueira de água quente? Tá vendo aqui? Ó. Esse redutor, ele precisa de água quente para poder circular e aquecer o redutor. Qual é a finalidade da água quente, galera? A finalidade da água quente é você aquecer o redutor para ele não gelar e expandir melhor o gás. Quando você expande o gás, você tem um retorno melhor do gás. Ou seja, o retorno que eu falo assim lucra de lucro, né, galera? Porque você deixa o carro mais econômico. Agora, quando você não aquece o redutor, então o gás, ele é injetado mais compactado. Quando você aquece, tudo que você esquenta não dilata. Então, quando você tem a dilatação do GNV, você dilata, você expande o gás. Então, você aproveita mais. Beleza, galera? Então, eu vou mostrar aqui agora. Eu vou desligar um bico injetor. Peraí, para mostrar a vocês como é que o carro vai trabalhar. Olha só. É isso aí, galera. Ele agora está balançando. Eu vou desligar esse bico aqui. Ó. Vamos ver lá na frente. É isso aí, galera. O bico injetor está desligado. Que é esse aqui. Vamos ver aqui como é que... O que aconteceu? Ó. Já fizeram uma emenda aqui, uma emenda aqui uma vez. Está vendo, galera? Olha o fio partido, ó. Olha aqui, galera. O que está acontecendo? Então, conforme o motor vai trepidando, ele vai partir no fio. E vai gerando um transtorno. O rapaz poderia estar isofunido mais do GNV, rodando com o carro. E acaba que tem que perder o tempo para reparar um trabalho mal feito. Entendeu, galera? Então, é isso aí. Então, deixo essa dica aí para vocês aí. Que acabam pesquisando muito preço. Cuidado com preço. Preço. Tudo na vida tem seu preço. Então, fazer um trabalho corrido não adianta. É o que a gente sempre fala aqui no canal. Galera, quer um trabalho bem feito, bem elaborado? Tem que ter um zelozinho aí para poder o cliente isofluir do GNV. Porque acaba isso aí. É esse transtorno aí. Um trabalho mal feito. Beleza, galera? Então, vou agora emendar o fio aí. Vou trocar, na verdade, a tomada, né? Vou trocar ela. Vou ligar aí de novo. E conforme for, vou marcar com ele para a gente fazer o quê? Para a gente modificar essa instalação. Olha o tamanho da mangueira. Olha o percurso que ela tem que ter. Se você faz essa instalação lá por baixo, você diminui esse curso. Então, na verdade, vai ter que refazer a furação do coletor e fazer a fixação dos bicojetores lá embaixo para poder não acontecer mais isso. Beleza, galera? Então, é isso aí. Então, deixa o seu comentário e seu like. Porque o seu comentário e seu like é muito importante. E fica ligado aí na novidade, hein, galera? Tem muita coisa aí para acontecer no mercado. Beleza? Quero mandar um forte abraço aí para a galera que é lá de Natal. É o Silvio, né? Que é um convertedor aí também que gosta da marca BRC. Para o Wilson também, do Mato Grosso do Sul. Vamos estar em novembro, né? Nós vamos estar lá em Manaus, visitando a oficina do Alassi, galera. Então, deixa um abraço aí também para essa galera. Pessoal de Campina Grande também. Deixa aquele forte abraço aí. Daqui a pouquinho a gente vai estar correndo todo esse Nordeste, Sul, Leste. Vamos estar fazendo parceiro aí que gosta de trabalhar com a marca de qualidade, que é a marca do peito aqui, que é a marca BRC. Beleza, galera? Então, se você quer tecnologia, quer um equipamento bom de qualidade, de durabilidade, um trabalho bem feito também, galera, também não podemos esquecer disso, porque às vezes até trabalhamos com equipamento bacana, mas se não fizer um trabalho bem feito, não adianta, né? Então, por isso que nós procuramos parceiro para trabalhar no padrão top, fazer um trabalho bem feito. Beleza, galera? Então, é isso aí. Forte abraço aí para você que acompanha o canal. Então, fiquem ligados nas novidades, que tem muita coisa boa para acontecer aí nesse mercado GNV. Beleza, galera? Então, daqui a pouco vamos fazer mais vídeos. A gente tem carro para liberar aqui, BRC, galera. Beleza? Então, é isso aí. Forte abraço aí, galera. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto